Bem, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no estado de Alagoas, na cidade de União dos Palmares. É a nossa primeira turma do PAP Cursos e Concursos. Nós estamos aqui com a turma para saber se eles gostaram da aula. Pessoal, vocês gostaram da aula? Sim! Vocês gostaram da aula, pessoal? Sim!